Fala gente, bem-vindo ao canal Inigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? Bom, nosso tema diário, pensamento dessa pessoa por você, sentimentos e o que ela vai fazer, ok? Bem-vindo ao nosso canal, esse é o canal Inigma do Oriente. Lembrando a vocês que a carta tá mais que embaralhada, né? Eu só embaralho aqui na frente de vocês pra vocês verem que realmente é embaralho, tá bom? Bom, pensamento e sentimento da pessoa amada por você no dia de hoje, tá ok? Mentaliza a pessoa que você quer saber e vamos ver o pensamento e o sentimento dessa pessoa. Lembrando a vocês que de segunda a sábado tem live no Instagram às 16 horas. Instagram Enigma do Oriente, tá gente? Instagram tá maneiro, tá legal, o pessoal tem gostado. Vai lá, curte, segue a nossa página e aqui no YouTube também. No YouTube nós subimos vídeos de simpatias, vídeos de energia diária todos os dias pra você, ok? Siga a gente nas redes sociais, basta escrever Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que é uma tiragem pra várias energias, tá? Se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é 21-98-773-8386, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Bom, vamos ver o pensamento e sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Hoje é dia 31 do 5, mas vale também pra quando você for ver esse vídeo, entendeu, gente? A mensagem é válida sempre. Na verdade é pro seu momento atual. Peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Por que eu falo isso, gente? Quando você compartilha, você ajuda pessoas que estão precisando. E quando você ajuda alguém, naturalmente você é ajudado. E aquilo volta pra você, entendeu? Essa é a grande lei do universo. Você ajuda pra ser ajudado. Bom, montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Pensamento e sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa. E vamos ver qual o sentimento dela por você no dia de hoje. Montinho 3, pedrinha vermelha. Mentaliza a pessoa que você quer saber aí. Vamos ver. Eu vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar muito longo, ok? Pra quem escolheu a pedrinha azul, gente. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimento dessa pessoa. E o que ela vai fazer. Pensamentos, sentimentos. E o que ela vai fazer. Bom, pra quem escolheu o montinho número 1, gente. Vamos lá. Qual o pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você, gente? Essa pessoa, uma pessoa que ela tá buscando equilíbrio, tá? Essa relação de vocês. O que ela pensa? Ela pensa em buscar o equilíbrio pra dar uma solidez a essa relação aí. Ela quer fazer as coisas bem diferentes do que ela já fez, tá? Por isso ela busca um equilíbrio. Sendo que essa pessoa, ela é o tipo de pessoa que ela não faz nada correndo. Ela só faz se ela tiver muita certeza do que está fazendo, entendeu? É uma pessoa lenta. É um tartaruga, na verdade. Ou uma tartaruga, né? Ela não consegue fazer nada rápido. Ela faz com muita cautela. Ela pensa duas, três, até quatro vezes. Ela só se movimenta com segurança. Por quê? Porque essa pessoa descobriu que te ama. Essa pessoa descobriu que você é muito importante na vida dela. Descobriu que você é o amor verdadeiro da vida dela. Entendeu? Essa pessoa quer um compromisso com você. Ela quer um noivado, quer um casamento. Ela sonha com muitas, muitas coisas nesse nível de compromisso. Entendeu, gente? É uma amizade, é um encontro de almas, sabe? Essa pessoa gosta muito de você e já tem amor. Esse é o pensamento dela. Qual o sentimento? Hoje, hoje, ela sente que te ama, como eu estou falando ali. E movida por esse sentimento de amor, ela projeta muitas coisas na mente dela e ela vai se encontrar com você. Ela sente que é o momento de ter um encontro mais íntimo, um encontro verdadeiro, né, gente? Aquela chamada lua de mel. Provavelmente ela não está próxima a você, mas ela vai se movimentar. O sentimento dela é ir até você para falar o que ela sente por você. Qual vai ser a ação dela? O que ela vai fazer? Como eu falei, ela vai se comunicar com você. Ela vai se movimentar. Se você é movida por uma paixão muito grande, um amor, uma paixão, ela quer um início com você. Ela quer uma relação maravilhosa com você. Se vocês não se conhecem, nunca ficaram, ela quer o início. Se vocês já estão juntos, ela quer um reinício, um reinício melhorado. Por quê? Porque hoje, hoje, ela entende que você é tudo o que ela procurou na vida. É uma estabilidade real, é uma coisa real. É um começo de um relacionamento maravilhoso, tá? Tudo o que ela vem trabalhando na vida toda. Muito bom a opção número 1, gente. Sensacional. Eu escolhi a 3, vê se pode. Muito bom mesmo, muito bonito e muito forte. Para quem escolheu a opção verde, a número 2. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. O pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimento dessa pessoa no dia de hoje por você. E o que ela vai fazer, tá, gente? A ação dela. Bom, vamos lá. Para quem escolheu a opção número 2. Qual o pensamento dessa pessoa? O pensamento dessa pessoa é... É... Te proporcionar uma estabilidade. Ela quer... Ela entende que o destino está trazendo você para ela, tá? Ela quer uma movimentação. Ela quer fazer uma mudança. Se vocês não estão juntos, ela quer mudar para ficar com você. Entendeu? Se vocês brigaram, ela quer uma movimentação diferente para fazer as pazes. Por que isso? Porque essa pessoa, ela entende que, provavelmente, você é uma pessoa que tem muitos admiradores. Você é uma pessoa que... Que a concorrência é muito grande para ela, tá? Então, ela quer mudar para se encaixar no seu perfil. Ela quer... Ela quer demonstrar. Na verdade, é o seguinte. Por muito tempo, ela demonstrou que não tinha interesse por você. Hoje, hoje, essa pessoa entende que você é o caminho certo. Você é o desejo. Você é a vitória. Você é o triunfo da vida dela. E ela quer demonstrar isso, entendeu? Ela quer... Seguir essa paixão que está consumindo ela. Hoje, hoje... Essa pessoa tem muita admiração por você. Eu vejo que ela vai lutar por você. Eu vejo que você é a realização pessoal dessa pessoa, tá? Muito positivo aqui, tá, gente? O que que ela entende? Ela entende que, a partir de agora, ela vai deixar fluir essa atração física que ela tem por você. Porque ela tem muita atração por você. Tem muito desejo, tá? E ela não vai abrir mão disso. Agora, ela vai lutar pelo sentimento dela. E aqui, ela diz pra você ainda. Chega de mentira. Ela não vai... Chega de mentira, desculpa. Chega de mendigar amor. Ela não vai mais deixar que você fique mendigando amor ou mendigando atenção. Ela vai corresponder, tá? O seu desejo e a sua vontade. Ela vai deixar fluir. Esse é o pensamento dela. Ela não vai se esconder mais. Por que isso, gente? Porque, provavelmente, essa pessoa pode ter alguém, tá? Mas hoje ela entende que deve mudar, deve largar alguém pra poder ficar com você. Eu vejo uma mudança. Porque você tá em segredo na vida dessa pessoa. Só que ela tá descobrindo, no sentimento dela, que ela tem amor por você. Que ela gosta de você, tá? E ela vai se comunicar. Ela vai falar isso pra você. Eu vejo ela dando revir a volta na vida dela. Vejo ela mudando, tá? Ela saindo de perto de uma pessoa pra vir viver esse amor com você. Esse amor proibido, tá? Provavelmente, você sabe disso, tá, gente? Bom, o que ela vai fazer? Qual vai ser a ação dessa pessoa? Essa pessoa, ela quer uma família, tá? Ela quer uma estabilidade. Ela quer uma chance de um novo amor. Um amor verdadeiro. Um amor aonde corresponda a ela. Parece que a relação que ela está vivendo, ela tá vivendo uma relação de mentira. Onde ela tá sendo enganada. E com você, ela vê a estabilidade, ela vê... Ela tem a segurança, entendeu? E isso deixa ela bem certa do que ela quer. Por isso é que... Demorou um pouquinho, mas agora ela tá conseguindo ver que você é o caminho certo pra ela. Entendeu? É inevitável que vocês fiquem juntos. Bom... O que que eu tô falando aqui pra vocês? Que essa pessoa te vê com um compromisso certo, tá? Ela te vê com uma pessoa certa pra vida dela. Entendeu? Essa pessoa... Ela estava com dúvida, tá? Se você vai aceitar ela ou não. Se você vai confiar nela ou não. Essa dúvida, essa pessoa tem. Entendeu? Se a pessoa realmente é uma pessoa casada, tá, gente? Ela tem alguém na vida dela. Um alguém que tá saindo. Tá saindo dos caminhos dela. E essa escolha, ela tá fazendo a escolha que... A dúvida dela é porque ela tá escolhendo você. Ela vai escolher você ao invés dessa pessoa que ela está. Muito positivo aqui. Essa pessoa descobriu que te ama. Descobriu que você é uma pessoa honesta, uma pessoa atenciosa. E uma pessoa protetora. E tá sempre aconselhando ela. Então, ela vai ficar com você. Entendeu? Ela se separa e fica com você. Pode esperar pra quem escolheu a opção número 2. Eu demoro um pouquinho, gente, porque eu fico ouvindo aqui os meus guias, tá? As entidades vão falando. Pra quem escolheu a opção número 3, a pedrinha vermelha. Lembrando a vocês, se não bater com você, porque são muitas energias, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21-98-773-8386, ok? Siga a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo e marca com seus amigos. E lembrando que toda segunda a sábado no Instagram, 16 horas, tem live, ok? Bom, opção número 3. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, gente. Vamos lá. Aqui no número 3, essa pessoa tá sofrendo muito. Ela tá se sentindo sozinha, abandonada, sem você, tá? Você é muito importante pra essa pessoa. E o pensamento dela é de solidão, ela não tá bem, tá? Essa pessoa precisa muito, precisa muito da sua atenção. Por quê? Porque ela entende que você é que dá força pra ela. Você traz sabedoria pra vida dessa pessoa. E essa pessoa tá descobrindo que ela tem sentimentos por você, verdadeiros. Qual o sentimento que ela tem por você? Ela tem uma paixão, ela tem um desejo de uma aliança com você. Você traz uma nova visão pra vida dessa pessoa. Você abre os olhos pra ela, dela, em alguma situação aí. E com isso vem despertando amor, desejo, entendeu? Essa pessoa te deseja muito, 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 muito. E parece que ela não pode estar com você. Por isso esse sofrimento dela, tá? Essa é a linha de pensamento dela. Provavelmente ela está com uma outra pessoa também, mas deseja você, tá? E ela tá tomando coragem pra tomar algum tipo de decisão. Qual o sentimento dela? Ela quer ter alegrias ao seu lado, ela quer ter um início ao seu lado. Essa pessoa está gostando de você mesmo, tá apaixonada. Ela vive num sacrifício hoje. Provavelmente ela está com alguém, sim, num relacionamento abusivo, onde ela não é valorizada e possivelmente até traída. Mas o povo cigano diz que essa pessoa entra na sua vida pra ficar, tá? Eu vejo essa pessoa com muito brilho, muito feliz ao seu lado. Eu vejo essa pessoa realizando o sonho dela ao seu lado. E ela sente isso. Ela sente uma ligação com você que não é normal. Ela te deseja, ela te idealiza e vai lutar por você. Qual vai ser a ação dessa pessoa? O que essa pessoa vai fazer, gente? Bom, eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que vai ser movida pelo desejo, tá? Essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Essa pessoa, possivelmente, ela vai ter uma briga lá onde ela está com quem ela está e vai te procurar. Tá? Tá muito favorável pra isso. Essa pessoa vai brigar, possivelmente se separa pra ficar com você. Ela vai vir na sua vida porque ela vai precisar muito, 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 tá? Que você ajude ela. Por quê? Isso aqui é um triângulo amoroso mesmo, tá? Se a pessoa está sendo traída, ela descobriu ou vai descobrir. E você que vai segurar ela, você que vai ser a base dela, tá? Essa pessoa vai precisar muito de você e vai se comunicar com você. Só que ela vai vir com o coração partido e você que vai ajudá-la, tá? Essa pessoa te deseja muito. Essa pessoa, ela vai tomar uma iniciativa com você. Ela vai vir com mais coragem, vai vir com mais... Vai vir mais completa pra você. Que ela só precisava dessa impulsão pra poder estar com você. E ela vai realizar o sonho dela e o seu sonho de ficar junto com você. Muito bonita essa tiragem aqui. Opção número 3. A minha gratidão a todo mundo, gente. Compartilha esse vídeo e marca os seus amigos, tá bom? Consultas particulares, WhatsApp. 21-98-773-8386 E aí E aí E aí E aí E aí